Bem-vindos a mais um vídeo do X-Bunny, The Crazy Castle. Vamos então continuando de onde paramos. Uma coisa interessante é que... Esse aqui é o primeiro jogo do Pernalonga feito, então... Engraçado disso, saber disso. Bom, vamos então fazer essa fase. E eu espero que eu consiga fazê-la bem feita. Ah, legal. Isso vai ficar parado aí. Ótimo. Daí é o Trolljola. Ah, legal. Vai ficar parado aí. É um Frajola Troll mesmo. O Frajola é muito Troll. Olha só. Aí ele vai subir. Então, beleza. Eles não subiram, então... Opa. Tem muitas Frajolas ali. Isso é algo... Interessante. Deixa eu ver se consigo... Pegar todos eles. Agora eu que vou ao encontro de vocês. Uaaah. Minha invencibilidade não vai durar tanto, então eu não vou conseguir... Fazer o outro pra jogar que tem lá. Mas pelo menos eu já consegui me livrar desse daqui. Que já é ótimo. Tem mais um... Não, não tem mais nenhum. Só tem aquele último ali. Só que aquele último é tranquilo. Se ele vier no caminho é só eu eliminar ele. Mas como não veio... Vitória! Isso daqui é bem difícil essa fase. Pelo menos eu acho ela bem difícil. Mas... Consegui passar por ela. Nada que um pouquinho de treino não faça. Não... Ah... Ele tinha que vir no exato momento. Ai... Serra energia. Vamos... Dá tempo ainda. Ótimo. Pega esse daqui. E agora tem que esperar ele ir pra lá. Se ele quiser ir pra lá também. Aí você vai instigar ele vir aqui. Isso. Vai. Enquanto você tá vindo, passa daqui. Boa! Tá. Agora pro Atolino. Pra lá. Pra lá. Isso. Patolino. Continuindo pra lá. Vai. Isso. Boa! Consegui. Ótimo. Então essa fase já tá vencida. Porque... Meu maior problema era o... Cadê o Coyote? Ah, tá. Fiquei. Ué. Cadê o Coyote? Porque... Meu maior problema era pro... 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 Próprio Patolino. Eu frasei não... Nem é tão... Assim. Porque dava pra desviar dele. Mas o problema era o Patolino. Não. Remilhando o Patolino fica muito mais fácil. Tá. Eu vou ter que esperar ele descer. É uma hora ele vai descer. Então... Vou deixar ele de lado ali por hora. Ahn... Não. Volta. Eu esqueço que ele dá uns... Quatro passos mais ou menos quando ele chega na escada. Três, quatro passos. Isso que é o maior problema. Ele já vai de vez. Aqui. Opa. Vai. Saiu. Ótimo. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem. Isso. Ótimo. Consegui fazer eles irem pra lá. Pega isso aqui. Vai. Vira. Ótimo. Tá. Agora eu tenho que fazer aquele dali descer. Ele não vai descer. Ele não vai descer agora. Deixa de lado isso. Só deixa eu sair daqui. Porque senão ele... Cai. Isso. Cai. Boa. Tô seguro aqui. Então não me importa. Ótimo. Tô seguro aqui. Hum... Caiu em cima dele como eu queria. Mas tudo bem. Pelo menos... Tá seguro aqui mais ou menos. Consegui terminar. Ótimo. É só eu passar aqui e pronto. Vitória. Não derrotei eles, mas... Tudo bem. Não consegui pontos bônus. Mas tudo bem. Tá. Pra cá eu não vou fazer por enquanto. Esperar eles aparecerem ali. Que aí se for pra aparecer eles já aparecem ali. E aí aqui já vai atrapalhar. Eu sabia que ele ia vir pra cá. Eu percebi que eu me prendi ali. Não ia dar. Eu sabia que eu tinha me prendido ali. Que não ia dar muito certo. Eu não sei o que ele fez. Uau. Quantos. Subam. Vai. Sobe. Ótimo. Desce. 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 Ah. Não deu tempo. Melhor. Tá... Isso aqui é mais.. Complicado. Hum... Eu vou ter que fazer isso aqui mesmo. Afinal não vai dar muito certo. Eu vou ter que passar logo por essa parte. Desce aqui logo isso. Eu já libero o caminho aqui pra mim. Espera o quê? Ele não andou, ah. Que. Mas eu ia fazendo dessa forma que ia funcionar. Tá, aqui fica esse balde que eu poderia usar contra eles. Pra conseguir fazer isso aqui. O RNG também tem que ajudar na hora. Por exemplo, agora não dá. É preciso que eles não estejam no caminho na hora. Eles são bem trolls aqui. Isso que dificulta. Pior que eu quero manter esse daqui um pouco. Pra ver se eu consigo fazer eles virem pra cá. E se eu fizer isso aqui, ele vai descer. Não... É, não adianta. Não adianta. O que eu fizesse ali não daria certo. Eu tô curioso pra saber o que acontece se eu tomar game over. Se eu perco tudo de vez ou... Se eu consigo continuar de onde eu parei. Vem pra cá. Pra esse lado. Isso. Suba um boa. Vem pra cá. Deixa eu descer já pegar esse aqui. Vem pra cá. Hãã... Calma. Dá pra descer. Calma. Ele desce tudo. Que legal que eles vão me encurralar ali. Votorinha não sai! Votorinha não guarda caixão. Isso é chato. Ele ficou ali parado. Tá, dois. Isso aqui é mais complicado. Eu preciso ter uma luva pra poder fazer isso. Eles estão todos pra cá. Tem aquele outro também que tá ali parado. Tá, eles me viram aqui. Mas não foram. Tá, né? Não dá pra fazer nada aqui. Eles não dão oportunidade. Provavelmente vou tomar game over aqui, mas... Não é o que eu posso fazer. Eles me travam ali. Tá, se eu vier pra cá... Onde vocês vão vir pra cá? Ele ia subir. Vem pra cá! Os dois. Não tem sincroniza não. O outro vai vir. Sobe as escadas. Isso. Desce rápido. Isso. Vai, vai. Não volta. E se não voltou, tá bom então. Tchau. Tchau, Patolino. Tchau, Patolino. Não teria chance se Patolino não viesse. Opa. Isso. Fiquem aí. Boa! Consegui pegar tudo. Uau. Tá ficando complicadinha essas fases. Não que seria impossível passar, mas... Ficando complicado. Será que eu consigo? Não, não consigo. Vai fazer ele vir pra cá. Ótimo. Vem. Isso. Desce aí, desce aí. Ai, não quis descer. Eu acertaria ele ali e conseguiria. Se não me engano tem do outro lado. Opa. Quase. Não. Ele não entrou na porta. Por isso que eu não gosto disso aqui. Porque as vezes ele não entra na porta, ele não cai. Tá, vamos ver se eu consigo atrair ele pra cá. Venha. Ih, não. Não. Espero que... Vem. Vem pra cá, seu... Ah. Vem cá. Vem cá. Inteligência artificial. Vem cá. Inteligência artificial não tá muito boa. Opa. Esses são meio Trolls mesmo. Só pra mim. Opa. Quase. Foi quase. Opa. Não. Que lindo. Que lindo. Que lindo. Todos eles se uniram pra fazer isso. Um hum. Sim, continuo. Se não der eu tomei game over. Não tomei no vídeo anterior. Não lembro agora. Bom, mas se eu não tomei, tá aí o que acontece quando toma game over? Do jeito que o jogo ele continua de onde parou. Como vocês já sabem, eu não jogo pra fazer bonito. Então, eu não me importo muito. Vem cá, sobe. Vem cá. Hum, tem dois ali. Eles vão me atrapalhar muito. Se eles ficarem juntos, é uma coisa. Agora, se eles começam querendo se separar, como aconteceu ali, é ruim pra mim, porque... Olha o que eles fazem. Aí não dá. Não dá pra fazer isso quando eles fazem dessa forma. Vem cá, vem. Não, vem cá, o animal. O que? Ele não vem. É dificulta pra mim. Eu tento dar o olhar nele, mas ele não deixa. Ele fica enrolando pros outros de... Cá, isso. Ah, ele entra por aquela porta. Não, não ia dar. Não ia dar, nem adiantava tentar. Eu também já tava subindo. Você tem que conseguir descer. Vem, vem, vem. Isso. Quanto mais rápido eu fizer isso aqui, melhor. Porque não dá nem tempo dele aparecer ali. Se eu subir, fica fácil. Se eu conseguir entrar na porta... Se eu chego perto da escada, ele já desce automaticamente. Ele... Vai dificulta. Esse aqui é aqueles típicos joguinhos que eu reclamo, 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 reclamo. Mas eu gosto, eu me divirto. É um joguinho bom. É divertido esse jogo. Eu tô gostando desse jogo. Muito. Tô gostando muito desse jogo. Só tô errando. Coisa que eu não deveria errar aqui, mas... Tô errando muito. Deixa eu ver se ele vai entrar. Se eles entrarem aqui, é... Esse aqui entrou. Até esse aqui. Não, o coiote tá ali. Pega essa luva. Deixa o que eu dali pra depois. Deixa eu primeiro pegar isso aqui. Vai. Ah, visibilidade. Hum, interessante saber que tem isso aqui aqui. Já chego aqui, derrotando você, derrotando você. E pegando essa daqui. Complicado. Complicado, não vou mentir. Mas é do número 23. Tá aí. Eu fiz por acidente. Apertei pra baixo por acidente. Mas deu certo. Isso que importa. Tá bom. Opa. Aqui. Não. Desce. Eu esqueci que eu não tava com luva. Tô achando que eu tô com luva. Fui longe agora. Fui longe agora de achar que eu tô com luva. Sobe. Tá, vim pra cá. Opa. Sobe. Aqui. Isso. Desce aqui. Hum. Pior que não. Hum. Nem deu tempo de descer. Ah, tem muitos ali. Entendi. O bom é que se eu tomo game over, tá tranquilo. Não tem problema. Então, não... Eu não vou economizar aqui nos game overs, não. Vou fazer uso de todos os game overs que o jogo me permite. É isso que é ruim de não ser bom. Pelo menos eu tenho esse espaço aqui. Não vem aqui por baixo, vai. Isso. Boa, coiote. Assim mesmo. Só se ele não... Ah, ele não pode. Ele encosta ali na escada e já desce. Mas tudo bem. Me game over, eu não me importo. Eu não me lipo. É lindo o meu português. Eu não me importo com um game over, não me importo com uma atuação. Então, o importante é só zerar. Aqui. Tem que esperar ele vir pra cá. Se ele não vier pra lá, eu não vou conseguir fazer isso. É bem complexo esse jogo. É bem divertido, mas é bem complexo. A inteligência artificial do jogo, ela trola muito. Tem que aproveitar todos os tempinhos que ela te dá. Se não... Se tiver uma falhazinha, já era. Opa, como por exemplo aqui. Opa. Tem ninguém aqui por baixo. Não tem ninguém aqui por baixo. Se o Nuro assustou. Tá. Tem ele ali. O pior é se o Frajola vier. O Frajola não veio. Então tudo bem. Aqui não tem nenhum Frajola. Se ele subir, vai ajudar. Hum... Ele desceu pra cá. Eu espero que o Cote não venha aqui. Hum... Hum... Tudo bem. Olha o Patolino. E o de Patolino? Ó, ele vai voltar já. Hum... Vai. E fica aí parado. Você que não venha. Você que não venha. Você que não venha. Vai. Isso. Foi. Ah, consegui me livrar de um, mas... Mas já tem aquela outra lá que eles estão guardando. E não dá. Porque eles estão segurando muito ali. Hum... Vou ter que fazer isso aqui. Queria guardar pra ele ali, mas não vai dar. Patolino, seja bom. Isso. Olha o Patolino agora. Vai lá pro pontinho, Patolino. Ah, vou ter que dar a volta por causa do Frajola. Despistei o Frajola. Isso que é o importante. Agora o Patolino tem que fazer... Pra Jola. Era pra você ter ido pra lá. Não, 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 não. Já perdi. Já era. Perdi. Quando ele começou a descer na escada, já perdi. Isso que é o ruim desse jogo. Pira. Isso que é a parte ruim desse jogo. Quando ele faz isso. Quando ele faz esse tipo de movimento, é ruim. Ai, não. Ah, perdi de novo. Vou Patolino, pelo menos. Esse é um jogo que faz com que... Todo mundo odeie os personagens da Warner. Pelo menos eu estou com raiva deles. Coisa. A gente poderia não fazer de uma forma... Bem mais tranquila, mas não. A inteligência artificial deles é muito troll. Porque eles vão pra um lado, mas depois eles vão pro outro. Mas depois eles vão pro lado de novo, mas eles vão pro outro. Mas eles não sabem o que eles realmente querem. Aqui, por enquanto, eu tô seguro. Mas o problema é depois. Beleza. Aqui eu já consegui me livrar de um. Me livrei de um, mas eu tenho um problema aqui. Vai. Vai pra lá. Não volta. Não volta. Ótimo. Aí, foi. O que eu tô... Todo bem. Ignora aquele dali. E vem aqui pra cima. Que era o único que falta. Tem o único que falta. Consegui. Complexo. Muito complexo isso aqui. Tá, fase número 24. Ah, tá. Começa ali embaixo. Eu tava procurando onde é que eu tava. Sobe, sobe. Isso aqui é legal. Isso que é legal, diga-se de passagem. Tá, eu acho que... Não, não é não. Ih, tem muitos ali. Tem muitos ali. Não é legal que caiu aqui na escada. Não, 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 não. Ele não volta, ele não... Se ele desce na escada, um erro que eles cometeram é isso. Esse que é o erro que a gente fizeram. E se ele começa a andar, sobe. Porque ele tá na escada e ele não para. Ele vai infinitamente, ó. Ele não vai, ele não para. Aí dificulta. Se tivesse deixado livre na escada, seria melhor. Como não deixou aí, ficou desse jeito. Vai... não. Ainda dá. Ah, ainda dava. Ainda dava. Ainda dava. Bom, vamos deixar então para o próximo vídeo. Esse vídeo foi só sofrimento, só perdendo. Então... Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e se divertido. Tanto quanto eu tô me divertindo com esse jogo. Muito obrigado a vocês que assistiram. E até o próximo vídeo. Tchau.